E essa casa aí de quem é? Nunca morou ninguém aí. É mesmo? Nunca morou. Mas mora aí, ó. Aquele ali morava um pessoal aí... Um ladrão foi lá e assaltaram ele aí com um pouco de medo aí. Ele mora lá na Calcaio. O mais difícil foi porque a mulher deixou ele. Aham. Aí ele está morando na Calcaio. E o senhor ainda está dizendo que ficou mais bonito ainda? Não. Mais bom. Eu passei aqui só que estava com um saco. De piaba dava uns dez quilos. Ou mais. Tudo que eu queria estar. Ele deu o piaba do sul. O piaba do sul é só tirar a... Aqui o cara tem que abrir. Uhum. Não é que nem a piaba chata. Na piaba chata ele faz só assim, ó. Pois é. Não é daquela não? Não. É daquela comprida. Parece que foi uma transinha. Então a cadeira é pequenininha, ó. Uhum. Não se amolece. E aquele pessoal que está lá? Aí a gente vem aqui na casa. Aí botaram uma barraquinha. Estão ali. Se for o jeito da casa ele iria para casa, né? É. É. As vezes que vem... Arma barraque e tudo. Até as casas. Está bonito demais. Quando o cabo de eu morar aí ninguém me deixa aqui. Aí o cabo estava aqui. O cabo de eu tinha 20 pessoas. O cabo de eu moro aqui. 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 No rio. Tem um rio aqui para trás? Tem. Está com água aqui. Eu passava nele. E o senhor vai pescar não? Não. Eu moro lá. Ah, tá. Aí... Eu cheguei. Aí é um posto que estava limpo. Uhum. Está com cheio de matapá. Matapá, seu dia é aquele matáculo lá, né? É. Está suio. Tipo que é que tem lagotávaco lá. Ah. É, aquilo ali só dá quando a água está poluída, né? Ah, não. É não? Aí ele sai gerando. Hum. Ele... Se for ligeiro. Tem aquele que está ali. Ele é do mais baixo. Aí... Cheguei lá no pocinho e dei um lanço. Peguei isso. E deixei de enfriar.